O ex-governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, e o seu vice foram condenados pela Justiça Eleitoral e agora vão ficar oito anos inelegíveis. O motivo é que eles utilizaram a máquina pública para conseguirem votos, para fazer a campanha antecipada. Bom, eles vão recorrer da decisão, mas o fato é o seguinte, durante oito anos, se tudo der certo, a gente não vai ver a força desse povo tão cedo na política brasileira, pelo menos. Bom, e é o seguinte, gente, este ano os 5.570 municípios do país terão eleições, vai ser em outubro, tá gente? Então presta bem atenção, se você vai votar, observe bem, se tem algum político inativa, que seja vereador, que seja prefeito, vice-prefeito, não sei, se estiver utilizando a máquina pública para fazer campanha antecipada, meu irmãozinho, não dê o seu voto a este verme, porque ele não merece.